Doutor Silva A segunda parte das trilhas sonoras Que eu fiz aí, pra você curtir A história não contada Os bastidores, as músicas que marcaram Como tudo começou, como eram E como estão agora O cantor e compositor De maior repercussão do dance nacional A sua história na dance music Bem-vindo, eu sou o Dr. Silva Terminando lá do Farinhada Então, teve o Matrix Dance, teve o Joab Teve o Didi Alemão, Jebson Michel Cabral não foi, né Tinha aquele ritual dele, dia de domingo Ele não saia nem pra nada A casa tocava fogo, mas ele não saia pra nada Eu não sei que diabo era isso Acho que ele bebia o sábado todinho, dia de domingo Ele tava com cólica É porque ressaca não era, né E aí a gente foi gravar o clipe da música do Farinhada Uma música que, pô, eu fiquei até surpreso Porque ela tá chegando a um milhão de visualização E um milhão de visualização, assim, orgânico, né O que é, pra mim, uma surpresa muito grande Tem um bebezão aqui Vem cá, meu amor, vem É impressionante Minha menina, Karina, ela fica doida Quando toca a música, ela fica, cara, todo tempo em 220 E ela faz o biquinho do encerramento da música Que é o do refrão, né, meu amor Aqui, vem cá É que é tanta luz aqui que ela tá admirada E que eu vou, vou, vou Vou E é interessante porque a música se tornou um hino Um hino, tanto no Farinhada Quando eu fui em Guajará, tinha que cantar em Guajará Quando eu fui em Pichuna, tinha que cantar em Pichuna E Mancio Lima, Rodrigues Alves Eu tinha que cantar a música do Farinhada Porque era sucesso E acabei fazendo também uma pra Guajará, né A minha Guajará Foi pra Swing Se for Swing, eu vou Se for Swing, tô lá Porque se for na Swing, a gente se encontra lá E aí começou a fazer Eu fiz várias músicas Rodrigo Campos Então, nossa, DJ Rodrigo Campos Um abraço Comecei a fazer músicas por Rodrigo Outros DJs Começou a aparecer pra tudo que é lugar Eu fazer músicas, trilhas sonoras Que ficaram durante muito tempo Tocando e toca até hoje Recentemente, não tá nem com duas semanas O Rodrigo Campos entrou em contato comigo Falando, cara, eu posso botar no Spotify E tal, aquela música que você canta pra mim E a música é Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? DJ Rodrigo Campos Toca o que a galera quer Aí queria colocar no Spotify Pra mim, se tornou até uma dor de cabeça Porque existia um tempo que os DJs Eles mandavam, assim, mensagens, né? E eu tô falando agora de uma época não muito remota Que era Orkut, MSN Tudo que era DJ Cara, eu chegava a gravar De cinco a oito músicas por dia pra DJ Era sempre o refrão Eu tinha que cantar um pedaço de uma música minha E intercalar o nome do DJ Fora aqueles alôs Alô, aqui quem fala é Dr. Silva Eu tô com DJ fulano de tal Eu parei de gravar Porque na época eu fazia propagandas Dingles, vinhetas Essas coisas E aí tava atrapalhando bastante Porque eu parava pra gravar Desses alôs Alô, galera, aqui quem fala é Dr. Silva Eu tô com fulano de tal Desses alôs Eu fazia de oitenta, setenta alôs Todo dia Todo dia eu fazia esses alôs aí Era uma coisa impressionante Oi, meu amor Um dia desse eu tava vendo um vídeo Do Danilo Gentili Onde ele fala que as pessoas Elas te ameaçam com humildade Os artistas falam assim Ah, eu sou muito humilde Não, você não pode falar que você é humilde Deixa as pessoas dizerem se você é humilde ou não O negócio de você falar que você é humilde Isso aí não dá Deixa as pessoas te dizerem Se você realmente é humilde ou não E as pessoas, elas me ameaçavam com a humildade Que eu vi um vídeo desse Um dia desse do Danilo Gentili Como é ameaçar com a humildade Tinha caras que Como eu gravava setenta Cara, teve um dia que eu contei Foram oitenta e sete DJs Do mundo inteiro Brasileiros que tocavam DJs de Nova York Tinha um cara de Taiwan Tanto que tem músicas minhas Como é o nome da Tem uma música minha que tá estourada lá Inclusive tá até aí A gente tá gravando aí Umas músicas saíram até no Rondônia ao vivo Das músicas que é sucesso lá fora Era impressionante E aí eu dizia Ó, meu irmão Hoje não vai dar pra gravar e tal Eu já estourei o limite Eu já gravei aqui muitos agora e tal O cara, pô, você não é humilde Então o cara já me ameaçava Com essa tal humildade Eu fazia com os cem Aí não fazia pra quem Pô, você não é humilde Aí o cara começava a chantagear Com a tal da humildade A música do Farinhada Ela deu, assim Abriu as portas Pra muitas outras trilhas somadas E aí, o que aconteceu? Essa música do Farinhada Eu fui aos poucos Deixando de cantar nos shows Que as pessoas pediam Que era pra cantar essa música Tive que cantar lá A música do Farinhada Pô, canta aí a música do Farinhada E aos poucos Eu fui deixando ela de lado Na Bolívia também cantei E eu usava ela Mais era pra passar o som Porque é uma música Que ela puxava muito Eu deixo bem claro Que eu sou radialista O que hoje o pessoal Chama de locutor Então eu não sou cantor Ao contrário Daqueles que me seguem Daqueles não Que tem um idiota Que me segue Que quer ser locutor Que quer ser o seu Que não tem identidade nenhuma E continua morando No fundo da casa de mamãe É impressionante Porque é uma música Empolgante É uma música Um dia desse Eu só tava vendo os comentários Tem pessoas em 2022 Ouvindo essa música Uma música que eu deixei De trabalhar Mesmo porque o Farinhada Já não existe mais É uma pena muito grande Eu conversando com o Michel Eu tenho muitas E ao mesmo tempo Poucas lembranças Eu lembro de algumas situações Que aconteceram no Farinhada Era a maior e melhor Casa de show De Cruzeiro do Sul Eu falei do DJ Cabral Lá de Pichuna Que faleceu A qual eu fiz a homenagem a ele E eu não gosto Às vezes nem de lembrar disso Porque me dá Uma certa emoção Porque foi um cara Que me ajudou muito Muito mesmo Teve outros DJs Que perguntavam assim Por que? Quem é esse Cabral? O que ele fez? Por que você não faz Uma música em homenagem a mim? E eu falava Cara, o Cabral é especial E a trilha sonora do Cabral A última vez que eu estive Em Pichuna Cantei essa música Foi com muita emoção Porque fizeram Porque fizeram uma pegadinha Os caras lá de Pichuna Colocaram o irmão do Cabral No palco comigo O irmão do Cabral Ele é praticamente assim Irmão gêmeo O cara parece demais É impressionante E ficou até difícil Para mim cantar no palco Tendo ali um cara Que era semelhante Parecido demais com o Cabral Foi uma emoção Para mim muito grande Então eu quero deixar registrado Que é uma música Que hoje chega aí A quase um milhão De visualizações E eu quero só agradecer A pessoas que fizeram Esta canção Em especial Michel Cabral DJ alemão Ao Magno Clayton A Cristina Que me aturou Que é a esposa dele Que aturou Que eu fazia bastante zoada Lá, não vou mentir E é interessante Que era aquelas caixinhas De computador pequenininha Que eu fiz essa música lá Ao Zé Maria Cacheada A Dona Cleide As outras filhas Que eu não lembro o nome agora Também o Zé Maria Tem tanta filha Pela porra Tem ao Edson Ao Joab Ao Jebson Ao grupo Matrix Dance Por favor me desculpe Se eu esqueci o nome de alguém Foram amizades Que até hoje Estão por aí Eu vou deixar um trecho aqui Pra você E eu vou estar gravando agora Uns videoclipes Mas a minha esposa A gente vai estar fazendo Várias versões Tanto dance Como outras versões Pra copiarem também Que nada se cria Tudo se copia É interessante Vou colocar aí pra você A versão também dance Pra você poder desfrutar Do trabalho do Dr. Silva E cantar Aquele refrão Ei DJ Nessa você detonou Tem farinhada Nesse sábado É pra lá que eu vou Que eu vou Mas é pra lá que eu vou E que eu vou Mas é pra lá que eu vou Tem DJ DJ Michel Cabral Só música animal Tem o alemão Tocando muito som Eletrofunkhouse E até o regatom Toca aí DJ Toca aquele som Pra galera agora Saber o que é bom Ei DJ Nessa você detonou Tem farinhada Nesse sábado É pra lá que eu vou Ei DJ Nessa você detonou Tem farinhada Nesse sábado É pra lá que eu vou Curte aí Se gostou do vídeo Dá o joinha Comenta E a gente se encontra Num próximo vídeo Um abraço Ei DJ Nessa você detonou Tem farinhada Nesse sábado É pra lá que eu vou Ei DJ Nessa você detonou Tem farinhada Nesse sábado É pra lá que eu vou Que eu vou Mas é pra lá que eu vou Que eu vou Mas é pra lá que eu vou Que eu vou